Todos os que se pegam em comum de todas essas reflexões e meditações É quando a gente percebe que nós não somos nossa mente Nós temos esse corpo físico, nós temos a mente, que é um hardware com um software Que é igualzinho o celular, mesma coisa, só que muito mais potente E nós temos a nossa alma E esse lado A, lado B que você falou, isso é muito uma dicotomia, uma discussão entre a mente e a alma Por quê? Porque, por exemplo, eu falo autodisciplina, você ter disciplina Você ter disciplina é um negócio ridículo, autocontrole e disciplina não deveria ser nem argumentado Deveria ser algo inato para todo mundo, o que é, mas algo que não traga dificuldade Vou pegar meu celular aqui e vou olhar para ele, vou levantar Olha que incrível, eu sou muito disciplinado, eu tenho um alto controle total Um controle total Aí falo, vamos acordar todo dia 5 da manhã para malhar Aí começa a falhar, aí você fala, ué, o que muda? Então a gente começa a entender que o nosso cérebro, como uma máquina muito eficiente Porque a gente usa um percentual pequeno dele racionalmente E a maior parte do percentual dele, ele é usado para cuidar do nosso corpo São mais de 100 bilhões de células trocadas por dia Células alimentadas, gás carbônico, oxigênio e alimentação E você pensar, aí você está dirigindo o carro, você tem que estar calculando Não sei se você já viu num Tesla na internet mostrando o tanto de cálculo que ele faz Porque é velocidade sua, velocidade relativa do carro Se tem alguém atravessando A gente está fazendo tudo isso no celular, escutando uma música, conversando com a pessoa do lado E eu falo, se for uma mulher ainda grávida, está produzindo um bebê perfeito ali dentro dela E fazendo isso tudo E é o cérebro que está comandando Que loucura Então o cérebro, ele quer sossego E como toda máquina, né? Tem uma escada rolante que quando não tem usando, ela vai devagarzinho para economizar energia O celular desliga a tela, abaixa tudo para salvar a energia Acho que o nosso cérebro não tem esse sistema Standby, né? É, fica em standby, então de manhã, na hora que você acorda para querer malhar as 5 horas Ele fala para você, não, está ótimo aqui, está quentinho, fica de boa aí, tranquilo Deixa o corpo estável, a mente estável, ele está ali salvando energia E a nossa alma não quer isso aí, a nossa alma quer trabalhar no máximo de performance A gente vem aqui para evoluir, para crescer Então como que você trouxe essa disciplina que é necessário ter Para ser um campeão num golfe, num esporte tão, como é que eu diria? Tão minúcio Minúcio, tão minucioso, né? E como é que você levou isso para o trabalho? A gente tende aí para a nossa zona de conforto A palavra conforto ele traz, né? O quentinho Ali, ah não, estou aqui, estou protegido Mas o sucesso, ele não mora dentro da zona de conforto A conquista, o sucesso, não estamos nem falando com sucesso financeiro, né? Mas a conquista, o crescimento, ele mora fora da zona de conforto As pessoas têm dificuldade, né? De entender isso Quanto mais a gente fica com medo, com receio de sair, de arriscar Mais a gente fica naquela zona de conforto E quando a gente começa a ver, aquilo está vindo contra a gente Mas voltar aqui para falar do esporte Eu acho que o golfe, para mim, ele ensina valores muito importantes, né? Então, a questão de ética No golfe você não tem juiz O juiz, ele só é chamado no caso de dúvida Você imagina um campo de golfe daquele tamanho, né? Milhões de metros quadrados Você normalmente sai para jogar três jogadores juntos E às vezes a bola de um vai para o mato A bola do outro vai para trás do morro E você não vai lá para conferir Porque você confia, você parte do pressuposto Que aquele cara, ele é honesto Tem uma ética muito forte Tem uma ética muito forte Então, quem não entra, quem não tem essa ética O que acontece? O próprio esporte, o próprio ambiente Acaba expelindo essa pessoa Então, é muito legal Porque isso é parte de um valor moral Super importante E aí, quando você parte para o esporte propriamente dito O esporte, o golfe você nunca aprende a jogar golfe É interminável a tua evolução Nem o Tiger Woods, que é o Tiger Woods Que já ganhou mais de 100 torneios pelo mundo todo O maior case do planeta Ele está o tempo todo treinando Mas por quê? Porque ele quer evoluir o tempo todo Ele está pensando sempre Cara, beleza Como que eu fico melhor para o próximo jogo? Como que eu me preparo? Como que eu faço diferente? Como, às vezes você joga Se jogar mal, você se frustra Você fala, bom Essa fórmula não está dando certo Então você não tem o... Você não está comprometido ali com o teu erro Com a tua falha Você fala, não Preciso aprender uma nova maneira de jogar Quando você traz isso para o trabalho É o que a gente faz no dia a dia A gente está testando coisas novas o tempo todo Buscar excelência, né? Buscar excelência e tentando coisas diferentes Errou, cara, tá bom Esse não é o caminho Vamos mudar o caminho Eu acho que a gente sempre teve Esse gancho de testar coisas novas Quando falhava Ninguém estava apegado à ideia Cara, testamos Não deu certo Cara, põe para o lado Vamos testar uma nova hipótese aqui Seja um novo produto Seja uma precificação de produto Montagem de time A gente nunca teve A gente nunca estava convicto com aquele erro A gente colocava para o lado Mas mais do que isso No acerto Que volta a falar Que a gente está falando da zona de conforto Mesmo quando a gente acertava alguma coisa A gente não ficava naquele status quo Naquela zona de conforto para sempre Rapidamente a gente estava desafiando Será que dá para fazer alguma coisa melhor? Será que esse aqui realmente é o melhor modelo? Isso fazia com que a gente se movimentasse Estava testando coisas novas E é daí que sai a inovação Pega a Apple A Apple criou lá o iPhone 1 Baita no sucesso Mas tiveram que criar o 2 O 3, o 5 Está no 15 Ipad E AirPod Mesmo estando na zona de conforto Mesmo sendo uma empresa incrível Das maiores do mundo Esses caras têm que se reinventar E isso funciona para a Apple Funciona para o tiozinho aqui da padaria da esquina Se você não está o tempo todo buscando Essa melhora contínua Esse aperfeiçoamento E não se acomodando com aquilo Dificilmente uma hora você vai estagnar E uma hora o próprio mercado vai te atropelar Calma da mente é conexão Intencionalidade Foco Por uma vida que vale a pena ser vivida Acreditamos que a sociedade está enfrentando desafios significativos Com níveis alarmantes de ansiedade, medo e depressão Acreditamos que a cura está dentro de cada um de nós E nosso propósito é ajudar as pessoas A encontrarem a serenidade mental Como o primeiro passo para reconectar consigo mesmas E alcançar o bem-estar do corpo Da mente e da alma Acreditamos na transformação individual Para a cura coletiva Dentro da Calma da Mente Nós oferecemos um programa baseado em uma filosofia Com mais de 2.300 anos O estoicismo Apoiado em técnicas de meditação e visualização Validadas hoje pela neurociência e pela PNL Nossa missão é fornecer ferramentas e recursos Para que as pessoas encontrem calma interior E vivam com propósito, intencionalidade e foco E conquistem uma vida que vale a pena ser vivida Para saber mais, entre em calmadamente.com.br Ou no QR Code que deve estar aparecendo para você aí E escolha o melhor plano Para você, para a sua empresa e para a sua família E se inscreva no canal E se inscreva no canal E se inscreva no canal